M.K. não para Estamos aqui hoje, Senhor, com um simples intuito Falar do amor Nos abençoa, Senhor E mantém esse espírito de amor É o que nós pedimos nessa tarde Em nome de Jesus Estamos começando mais um Acústico 93 O primeiro do ano 2019 Você de casa, você no trabalho Vai poder viver momentos maravilhosos De louvor, adoração, testemunho e também muita alegria Muito som maneiro também Amanheceu e aquela esperança em você renasceu Esqueça tudo o que passou e volte a sonhar Tenha certeza que Deus não há de abandonar Parece impossível o sonho acontecer Mas Deus está contigo, então não há o que temer Daqui pra frente a sua história eu sei que vai mudar É só ter fé que a vida vai melhorar Ah, na sua vida vai mudar Mas ninguém morreu Mas sem subir em mim Agora eu sou feliz Gênero com soidade de mim Agora eu sou feliz E agora eu sou feliz E agora eu sou feliz Agora eu sou feliz A sua vida vai mudar O sonho vai acontecer É só você acreditar E Deus vai fazer você A sua vida vai mudar O sonho vai acontecer É só você acreditar E Deus vai fazer você Olha a palminha Eu quero agradecer O carinho de vocês aí do outro lado do alto-falante Vocês que estão escutando a gente Que estão intercedendo pela gente E vem com a vida é a vida A vida é tudo de bom A vida é tudo de bom Eu vou contar pra todo mundo Jesus é a vida Eu vou E sabe muito mais Faz a música 93 Amaranha e São Paulo Levando o verdadeiro amor Brasil é do Senhor Se Deus fizer chover Vou adorar Mas se o sol aparecer Como a dor é no calor do sol Você pode declarar isso com força Quero ouvir vocês E Deus fizer chover Joga a mãozinha pra cima e vem Oh, oh, oh Empurra pra cima Que é pra Jesus Gente, que alegria que foi esse acústico 93 Vá, vá, você tá do outro lado da câmera Mas fala aí pra mim Como é que foi isso aqui, minha filha Balança essa câmera dizendo que sim Que foi muito bom Porque a MK não para Receba em nome de Jesus em 2019 Vai acontecer A sua vida vai mudar O sonho vai acontecer É só você acreditar que Deus vai fazer O verdadeiro amor Brasil é do Senhor Se Deus fizer chover Vou adorar É na chuva, na chuva Na chuva, na chuva Mas se o sol aparecer Vou adorar Eu quero adorar Eu quero adorar Você vai adorar Eu quero adorar